Um programa que incentiva a consciência ambiental e a sustentabilidade no local de trabalho. É a Agenda Ambiental na Administração Pública, que comemora 15 anos e está com inscrições abertas para a edição deste ano. A Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P, busca incentivar ações sustentáveis no ambiente de trabalho, por meio de adesões voluntárias de instituições públicas. Em 15 anos de existência do programa, já são 154 órgãos que fazem parte da A3P. As ações implantadas vão desde mudanças de hábito dos funcionários, até ao incentivo a licitações que priorizem compras sustentáveis. O selo foi criado este ano nos marcos da comemoração dos 15 anos da A3P. Então a gente criou três categorias de selo. Uma delas é um selo que ele reforça essa premiação, dá esse destaque para a instituição enquanto instituição premiada. Um outro selo que a gente criou é para reconhecer as instituições que realmente monitoram as suas ações e tem bons resultados em relação a isso. E o outro selo é o selo da própria adesão. A ideia é reconhecer e divulgar ações que se baseiam no conceito de sustentabilidade. A agenda prioriza seis eixos. O uso racional de materiais como luz, água e itens de consumo diário. A promoção de compras mais sustentáveis pelas organizações. O gerenciamento de resíduos sólidos. A qualidade de vida no ambiente de trabalho. A capacitação e sensibilização de funcionários. E o estímulo a construções que agridam minimamente o meio ambiente. Qualquer instituição pode aderir à agenda ambiental na administração pública. Um dos órgãos públicos que faz parte da agenda ambiental A3P é a Agência Nacional de Águas, ANA. Os esforços da agência para reciclar materiais de escritório, como papel e copos plásticos, foram reconhecidos com o prêmio da A3P. A gente tem muita matéria que pode ser reciclada. E ele, para mim, é o que mais atende aos apelos da sustentabilidade. Porque ele tem a vertente ambiental, porque a gente deixa de jogar esse material, esse papelão, esse papel, revista e até outros resíduos, porque a gente acabou ampliando no meio ambiente. E isso faz com que a gente também economize, e aí tem o fator econômico, a matéria-prima. Porque na medida que a cooperativa recicla todo esse material, esse material pode voltar. Por exemplo, o papel branco, ele pode voltar para a gente como papel reciclado. A premiação da A3P ocorre de dois em dois anos, em junho, na Semana do Meio Ambiente. Neste ano, o número recorde de inscrições atingiu a marca de 88 iniciativas. Cada edição do prêmio, a gente fica mais feliz, digamos aqui na A3P, vendo o tanto que as instituições têm se empenhado nisso. Esse ano, basicamente, o que nos surpreendeu foi a participação municipal. Então, a gente tem, pelo menos nos finalistas, umas quatro prefeituras com prêmios finalistas. E esse ano, o prêmio é totalmente diferenciado. Primeiro que a gente quis destacar o que as instituições fazem. Então, a gente vai debater só as atividades de sustentabilidade. Obrigado.